Gelava, gelava-me o frio, gelava-me com a ver ao rio, passava-me, passava-me e chorava-me também, chorava-me ao ver minha mãe chorar. E cantava também, cantava-me, sonhava-me também, sonhava-me e na minha fantasia, tais coisas fantasiava, que esquecia, que chorava, que esquecia, que sofria. Já não vou ao rio lavar, mas continuo a chorar, já não sonho o que sonhava. Se já não há algo no rio, porque o gel este frio, mais do que então gelava. Ai, minha mãe, minha mãe, que saudades desse bem, como alguém então conhecia. Nessa fome que eu passava, do frio que me gelava e da minha fantasia. Já não temos fome, mãe, mas já não temos também o desejo de morrer. Já não temos fome, mãe, mas já não temos também o desejo de morrer. Já não temos fome, mãe, mas já não temos também o desejo de morrer. Não temos fome, mãe, mas já não temos também o desejo de morrer. E agora temos uma música muito rápida, chamada O Fado, não é mau. O Fado não é ruim. É uma história sobre um cato. O garoto é muito conservador e ele me perguntou a minha filha não a cantar o fado. Porque o fado tem a ver com a igreja católica, o fado tem a ver com tradicionais, o fado tem a ver com o dictatório, o fado tem a ver com tantas coisas. E porque ela gosta muito de morrer, ela disse, ok, eu não vou chorar de morrer, fado. Mas fado é como um pequeno fome que está morrendo dentro. E há um momento, que é inestimável para ela continuar com essa situação falsa, e ela diz, ok, fado não é ruim, fado é amor, fado é sensações, fado é tudo isso, fado é duas pessoas. E fado, se você quiser me assim, é ok, se você não quiser, bye-bye. Ai, tristeza, não sei o que eu falei, nunca mais que nada, eu falo. Foi por amor que eu falei, por amor, 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 amor. Fala, mala, curva, umas almas, com demónios, fãs, ricos, santos, antónios, amores vagos Entre os ovos de faca e olhe dar E tem para mais, é um negócio de direito Que esta malta aproveita para se valorear Fiquei entre o cantinho e este dia se encontrei Meu amor, para não cantar, meu amor, mas o destino Não se roguem com os ouvidos mortos Ao te vigilar, aqui me tens a conversar Foi apenas o castigo que é com ela e pecadino E nos diz que ia separar Ai, que tristeza, vamos ver Para não adivinhar a cabeça Que esta malta aproveita para o erro Sem falas nem amor, que resta Fala, não é malo, não é um trino De feito, amanhã, depois É você que passa o bem Que precisa de ser solto Corro que esclarece o fogo Que inventa a falda da voz E anda ali com aqueles mãos A apertar na garganta É mais bonito que eu canto Cobre quem lhe dá prisões Tu e eu não somos dois Meu amor, tens de pensar Que isto é explicar o lugar São estas as condições Tu e eu não somos dois Tu e eu e as canções O peito que canta o pago Tem sempre dois corações Tu e eu e as canções 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Maria, Senhor, Lisboa, Senhor, Amém. Mãe, Senhor, 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 Lisboa. Andorinha, estou o Stay in Alexi. Andorinha da Primavera. We are going to make in this song the first presentation of that dance, which is paying attention to what is what to do. And we are going to follow the first paddle that we are going to present as instrumental. We are going to mix the two songs and make clouds to the positions by those six years. With you, and doing the Pimavera. üç ve ve s Seu bom que eu vá Que eu vá me sinto Diga, Deus, o meu Oh, andorinha É a primavera Ai, minha velha Tanto bem voar Que bom que é Oh, andorinha É a primavera Tanto bem voar 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 O dia Você chega onde vai Porque É Boa Tão alta Leva-me ao céu contigo Vá que eu nasci Digo adeus Ao meu amor Oh, uma bainha Da primavera Ai que é medeira Também roais Que bom que era Oh, uma bainha Da primavera Da primavera Que me goste de sempre Seguirá Vamos casar A purinha de aça negra O que vais Queres a voar Tão alta Leva-me ao céu contigo Vá que eu nasci Digo adeus Ao meu amor Oh, uma bainha Da primavera Ai que é medeira Também roais Que bom que era Oh, uma bainha Da primavera Também roais Será? Tão alta Amida Tão alta Nade Tão alta Tão alta Amém. 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 Amém.